Satoru Gojo teve uma das mortes mais emblemáticas e brutais já criadas em qualquer animação Um corte supremo capaz de fatiar não só o maior feiticeiro de todos, mas o próprio mundo Porém, esse golpe supremo de Sukuna sempre foi envolto em mistérios Só que agora temos finalmente uma explicação de como Gojo foi derrotado O potencial do corte mundial é revelado E agora tudo faz sentido Quer saber como Gojo realmente foi derrotado por Sukuna? Então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari que mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem juntos Sucazen255 Finalmente tinha o que eu queria Algumas mudanças de chave, explicações que estavam faltando E vem referente a maior morte que já presenciamos A de Satoru Gojo Como o Sukuna conseguiu utilizar aquele corte mundial Finalmente explicadinho E eu trouxe pra vocês aqui a explicação pra vocês sairem aqui entendendo completamente Por que o Gojo teve que morrer O que é o voto vinculativo de Sukuna e como funciona atualmente Então assiste até o final Se você é novo no canal, curte da boa Se você gostar eu peço pra você escrever Se você já é um feiticeiro nível Tá difícil né Todo feiticeiro que eu coloco aqui morre Se você é um feiticeiro nível Akutame Pronto Deixa o dedão no like pra dar a força pra esse vídeo E agora com vocês Tudo sobre o Jutsu Kaisen255 Então vamos lá meus amigos Capítulo 254 Acabei não fazendo review Porque achei meio parecido Meio déjà vu com os outros né Mas tivemos o Kuzakabe conseguindo se manter firme Só que no final sucumbindo a um poder de Sukuna E o Yui veio ao seu salvamento Mas o Sukuna tinha antecipado isso Porque o Yui está retirando todos os corpos caídos do campo de batalha Só que antes do Sukuna dar um golpe mortal Temos a chegada inesperada de Larui e Miguel E aqui inicia o nosso capítulo 255 Eles são ex-companheiros de Getô E você pode conhecer um pouquinho mais deles em Jutsu Kaisen 0 O Larui fazia parte da equipe de 2º Getô Durante o incidente de Shibuya Ele é um fervoroso Quer dizer, ele era um fervoroso seguidor de Getô Com forte crença e paixão Pelo que ele estava tentando realizar E apesar de Larui adicionar ao time O grande triunfo aqui é Miguel Originário de uma família de feiticeiros na África Conhecida pela criação da Corda Negra Uma ferramenta amaldiçoada de poder comparável A itens de grau especial como a Lança Invertida dos Céus A mesma arma que o Toji acertou o Gojo mortalmente E falando em Gojo, ele lutou contra o Miguel E durante esse combate, Miguel utilizou a Corda Negra De uma maneira muito eficaz contra Satoru Conseguindo perturbar o infinito e atingi-lo É uma façanha que, convenhamos, poucos oponentes alcançaram A Corda Negra é um artefato amaldiçoado de ranking especial E é fruto do trabalho de gerações da família de Miguel Ela tem essa capacidade única de perturbar e anular os efeitos de outras técnicas amaldiçoadas Com as quais entra em contato No entanto, o seu uso acaba resultando na diminuição gradual da corda Até que ela se desfaça completamente E o Miguel acabou empregando toda a sua corda na luta contra Gojo E a sua família no Quênia não possuía mais nenhuma Destacando todo o sacrifício e dedicação dos envolvidos Para fazer esse poderoso artefato O Miguel originalmente atuou como um dos comandantes também de Suguru Gueto E compartilha a mesma visão de ver Gueto coroado como rei No entanto, após o desfile noturno dos Sem Demônios Lá do capítulo 0, uma reviravolta no destino Acabou levando Miguel a ser recrutado à força por Satoru Gojo E esse evento marcou o início de uma nova fase na sua vida Onde ele retornou ao Quênia e a comunidade de feiticeiros locais Para treinar ninguém mais, ninguém menos que Yuta Okotsu Revelando toda a complexidade das suas lealdades e objetivos E agora temos Miguel e Larui brigando com o Sukuna E eu gosto que o Kuzakabe pensou que era o último sobrevivente E ainda assim tem pelo menos mais umas 15 pessoas prontas para lutar Coitado Kuzakabe né Temos então o flashback com foco em Miguel, Yuta e Larui Tanto Larui quanto Yuta eles foram em busca da ajuda de Miguel Na batalha que viria contra o Sukuna Mas o Miguel recusa Perguntando porque ele teria que lutar contra um monstro Que poderia vencer até mesmo Satoru Gojo O Larui convence Miguel dizendo-lhe para ajudar a desferir o golpe final em Sukuna Que deveria estar exausto após lutar contra Gojo Ele explica ainda que o Sukuna seria um oponente melhor do que o produto da fusão de Tengen com a humanidade Pois acreditava que os danos dessa fusão supermassiva com Tengen e o povo japonês Não seriam limitados apenas para o Japão Só que o Miguel rebate dizendo que é muito melhor lutar contra um espírito gigante amaldiçoado Que poderia atacar seu país com o Gojo de Zila do que lutar contra a Sukuna O Yuta insiste dizendo que pode até fazer um Dogueza que é um ato de se ajoelhar Mas Larui intervém pedindo para conversar com Miguel a sócia Miguel afirma novamente que ele não quer ter mais nada a ver com esse incidente envolvendo Sukuna Ele já cumpriu a parte no acordo que tinha com Gojo ao treinar Yuta Só que em resposta Como ambos lutaram ao lado de Getou O Larui tenta despertar em Miguel os mesmos sentimentos Apelando para que lutem para trazer paz à alma de Getou no céu E isso acaba tendo um efeito positivo em Miguel Que finalmente concorda mas impõe uma condição Só vai lutar depois que o Gojo e Yuta forem derrotados O flashback termina E temos então os dois novos lutadores percebendo todo o dano que foi causado a Sukuna O domínio dele por enquanto está selado Um bom presente da vida após morte de Gojo Sua técnica amaldiçoada reversa está bastante fraca E dos seus quatro braços o braço esquerdo inferior está faltando E o braço direito inferior não pode ser utilizado para combater O Larui usa uma técnica amaldiçoada chamada agarra-coração Uma mão gigante que usa para agarrar o Rei das Maldições e jogá-lo contra a parede Esse golpe é muito interessante porque a mão se for destruída ela pode ser reconjurada Mas ela acaba causando um pouco do dano Um décimo do dano que foi recebido na mão acaba passando para o Larui E o Sukuna também responde enviando diversos golpes em direção ao Miguel Que desvia sem muito esforço O Sukuna não fica muito impressionado com a técnica da mãozona do Larui Mas parece bem intrigado com a do Miguel Uma técnica chamada Hakuna Lana A cena muda para outro flashback Desta vez com Gojo, Miguel e Yuta O Gojo é visto explicando ao jovem Yuta como funcionava a técnica do seu novo mentor Ele dá buffs e debuffs a ele e ao seu oponente sem domínio Porém o Gojo explica que é realmente assustador o corpo de Miguel 99% dos feiticeiros são pessoas do Japão E o que torna Miguel mais perigoso é que ele é capaz de usar essa energia amaldiçoada Para fortalecer sua estrutura óssea e musculatura que já é superior ao dos japoneses Isso é bem raro no Japão, essa compreensão atlética Só que o Miguel rebate dizendo que o Gojo está colocando rótulos nele E que é discriminação porque existem também negros que não são atléticos Miguel não se acha especial porque ele é negro Ele é especial porque é ele mesmo O Gojo claro se desculpa pelas suas falas Isso aqui é bem interessante né galera A parte sobre o Miguel ter essa estrutura muscular diferente dos feiticeiros japoneses É em termos reais Só que o Gojo ele mostra aqui uma visão que apenas repete né Um estereótipo que muitos japoneses acreditam E rapidamente acabou se desculpando após o Miguel falar Não, não é bem assim Essa cena não foi feita para ser engraçada Na verdade ela encoraja as pessoas a olharem para dentro E mudarem seus processos de pensamento Quebrar esses estereótipos né O Gojo explica que se Miguel e ele lutasse no um contra um Sem suas técnicas amaldiçoadas Mas com habilidades físicas fortalecidas pela energia amaldiçoada O Gojo ele ganharia em termos de movimentos defensivos Mas ele acabaria perdendo quando se trata de golpes ofensivos Por conta dessa compreensão atlética do Miguel O Miguel ele é um ótimo personagem para incluir E a sua técnica amaldiçoada aqui parece centrar-se no ritmo Gostei bastante do conceito Ainda mais que ele esperava pelo momento certo em que Sukuna Não tivesse mais com sua expansão de domínio Porque ele próprio não usa uma expansão de domínio E no quesito de ataques fortalecidos Ele acaba sendo superior como o próprio Gojo já nos contou E vimos o Gojo lutando contra o Sukuna com golpes físicos E o Gojo era bem superior Ou seja, vai dar um trabalhinho aí para o Sukuna De volta ao presente, o Miguel se aproxima e acerta Sukuna com muita força Simultaneamente, Chozo dispara um Supernova nas costas do Rei das Maldições E o próximo a participar de toda ação é o Yuji Já revitalizado que continua o combo atacando Sukuna imediatamente E é então que temos a melhor revelação desse capítulo Descobrimos como que o Sukuna realmente venceu o Satoru Gojo O corte mundial de Sukuna requer o sinal de mão em Matem Que é o mesmo sinal que ele faz para invocar o seu Santuário Malévolo Mas desde que o último vazio roxo do Gojo estourou três dos seus braços Ele fez um voto vinculativo para que o corte mundial se conectasse com o Gojo Sem nenhum sinal de mão E vamos lá galera O que exatamente aconteceu aqui? O que é esse voto vinculativo? O Sukuna para vencer o Gojo Adicionou novas etapas extras para utilizar o corte mundial no futuro E isso é importante Ele não precisava usá-los antes Ou seja, o Sukuna fez um voto vinculativo usando o seguinte pensamento Vou usar a técnica do corte mundial sem nenhum requisito agora contra o Gojo Sem selo nem nada Só fazendo ele brotar no meio do Gojo Só que para isso, no futuro Eu vou precisar utilizar encantamentos e sinais manuais Para conseguir repetir esse golpe Entenderam? O voto vinculativo do Sukuna é que Ele sacrificou as condições para futuras ativações do corte mundial Antes do voto vinculativo Ele só precisava fazer os sinais manuais do Em Matem O mesmo do Santuário Malévolo Mas depois do voto vinculativo Ele agora precisa de cantos E tem que apontar a direção do corte mundial Para vencer o Gojo Ele acabou dando um debuff enorme e permanente na sua técnica Quando for usada no futuro Basicamente, costumava ser mais fácil de usar Mas ele se nerfou Para conseguir superar o maior feiticeiro de todos Eu acho meio reconfortante que a Kutami esteja começando a explicar as coisas cada vez mais Embora lentamente Eu também gosto e aprecio o quanto foi pensado no plano de contingência Depois que o Gojo perdeu para Sukuna Também adoro essa explicação por trás do mecanismo do corte mundial Porque isso acaba dando muito sentido em como Yuta e Kuzakabe conseguiam rastrear os golpes de Sukuna Como agora tem mais etapas Eles conseguem perceber o tipo de golpe que vai ser lançado As coisas parecem estar melhorando para os feiticeiros Quando o Maki volta à luta Cortando o braço de Sukuna Enquanto ele estava distraído lutando com o Yuji Que acaba se empolgando ali Se envolve nessa luta física com o Sukuna ao lado de Larue No entanto, Yuji achando que tinha vencido Vemos o verdadeiro estilo antagonista de Sukuna Brotar quando ele lança outro flash negro Que conecta ao corpo de Larue E o capítulo termina com o narrador Explicando que Gojo recuperou sua técnica reversa Depois de usar um segundo flash negro E agora o Sukuna parece ter feito o mesmo Eu não tenho certeza de quanto mais o Sukuna pode ir Mas se ele realmente recuperar aqui Todas as suas capacidades de energia reversa E também poder criar outro volto vinculativo Meus amigos, quando viu o Yuji Pensando consigo mesmo ali que eles estavam ganhando Eu já me preparei para ver o oposto E aqui está Segundo black flash de Sukuna E uma observação lateral de que o Gojo Teve sua energia de cura aumentada Somente após o segundo Sugerindo agora que o Sukuna Vai ir totalmente para sua cura novamente Se isso acontecer Talvez voltamos ao ponto em que ele estava Depois de matar Riguruma Só que com menos recursos para vencer os nossos heróis De qualquer forma Eu estou feliz que Maki esteja viva E tenha voltado Nesse ponto também não me importaria De voltar para Hakari Uralme Porque eu preciso que Uralme explique O que está acontecendo com Sukuna Com mais detalhes O narrador continua a enfatizar Como Sukuna está em desvantagem À medida que é cada vez mais bombardeado Por novos golpes e novos personagens Mas ainda consegue sempre usar Novos truques para sobreviver Nós nem sabemos como deve ser o pico dele E não vemos um teto à vista Até seus limites reais Esperançosamente talvez vejamos A técnica da caixa Fuga E ainda mais Com tantas referências de Gojo agora Há grandes chances do seu retorno ainda O que você acha? Porque ultimamente Tem bastante painel do Gojo né A luta contra Sukuna Eu sei que está para terminar Isso é certo Agora resta saber Quem vai dar O golpe definitivo E é isso meus amigos Temos agora a explicação De como ele venceu Satoru Gojo Entendeu como funcionava? Antes ele fazia os símbolos Fazia só um símbolo Corte mundial Ele falou Vou usar um voto vinculativo Vou fazer brotar no Gojo ali Sem nada Brota o corte Cortou Aí ele falou Agora a partir desse ponto aqui Eu só consigo usar o corte mundial Se eu fazer o selo Se eu fazer o canto E se eu movimentar Ele se nerfou Ele se nerfou em troca De fazer aquele corte brotar No Gojo Temos agora a explicação definitiva Gostou da explicação? É isso Espero que vocês tenham gostado Desse capítulo E desse vídeo também Se gostou deixa o like Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau 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 Tchau